Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte desta estrada Eu não sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Num toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar Num toque do destino O brilho de um olhar O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Não vou deixar O brilho de um olhar Não vou deixar O Taking Atop maison